O governo de Minas iniciou a cobrança do porte obrigatório do CRLV 2020 para todos os motoristas e motociclistas. Neste mês de março, ocorre o vencimento do prazo para pagamento da terceira parcela do IPVA e da TRLAV. Placas com final 1 e 2, o vencimento da terceira parcela ocorre no dia 18. Final 3 e 4, a parcela vence no dia 19. Final 5 e 6, o vencimento ocorre no dia 22 de março. 7 e 8, a parcela vence no dia 23. E final 9 e 0, o vencimento ocorre no dia 24 de março. Já a taxa de renovação do licenciamento anual do veículo, o TRLAV, vence no dia 31 de março. O valor da taxa é de R$ 112,40. Todos os condutores têm que ter o documento e o seu veículo licenciado no ano de 2020. Lembrando que o licenciamento não se limita apenas ao pagamento da taxa de licenciamento. É necessário, por óbvio, também quitar os débitos referentes ao IPVA, ao seguro obrigatório e eventualmente uma multa que aquele veículo tenha. Então o documento, o veículo, ele só vai estar licenciado no ano de 2020 se o condutor ele quitar todos esses débitos. E isso é uma responsabilidade do condutor. Não basta, por exemplo, o condutor andar com os comprovantes de pagamento. Cabe a ele se certificar junto ao DETRAN se efetivamente o veículo foi licenciado no ano de 2020. Em Patos de Minas, diariamente são realizadas blitz com policiais militares. Nelas, o documento é cobrado. Durante o trabalho da polícia militar, também é considerado o comportamento do condutor, que em casos de irregularidades, tende a apresentar nervosismo. Diariamente, blitz em pontos específicos da cidade, inclusive aqueles pontos de maior incidência criminal, porque a intenção da polícia militar não é só de coibir infrações de trânsito, mas também fazer frente à criminalidade. Então, essa patrulha, em específico, ela realiza esse trabalho em pontos diferentes da cidade, de acordo com essa análise criminal, e também com a incidência de acidentes de trânsito. As circunstâncias em que a abordagem é um veículo, por exemplo, em atitude suspeita, que a suspeita que possa ter sido utilizado aquele veículo para a prática de algum crime, ou que no interior daquele veículo possa conter algum tipo de objeto ilícito, a polícia militar, diariamente também, através das suas outras guarnições e portfólios de serviço, realizam esse tipo de abordagem. E por óbvio que, nesse tipo de abordagem, também é fiscalizada a questão de trânsito, a regularidade da documentação, tanto do veículo quanto do condutor, no caso, a habilitação. O pagamento pode ser feito das seguintes formas. diretamente nos terminais de autoatendimento, internet ou aplicativo dos agentes arrecadadores de posse do número do RENAVAN. Nos agentes bancários, com guia de arrecadação, que pode ser adquirida no site da Secretaria de Fazenda de Minas Gerais. layout si fortes, com guia de arrecadação, O que é isso?